Mesa de bar Senhores telespectadores, mais uma vez que estamos na nossa mesa de bar Trazendo o Blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade No programa de hoje vocês vão ver, nós vamos falar sobre medicina e sobre música Porque o nosso convidado de hoje é o doutor Renato Melo Luiz Renato Luiz Renato, né? Mas é conhecido como Renato só, né? É que tem um outro Renato aí também, né? Não, tem um outro Luiz Um outro Luiz? É Mas na tua família todos os irmãos eram Luiz, né? Todos os meus irmãos eram Luiz e as mulheres Marias Ah, sim, é? É Isso foi a combinação do teu pai que eu tomei? É, eles eram muito católicos E aí ficou nisso Um da salto de escapar de ser José, né? Porque ser José Renato, José Orlando Aí é complicado Mas pegou Luiz Mas o teu pai era Luiz Orlando, não, né? Não, meu pai era Orlando Mas eu tinha um irmão que era Luiz Orlando Não, teu irmão sim, né? Conheceu ele O Gordo, né? Não, o Gordo era o Luiz Henrique Ah, aquele Luiz Henrique É É Quantos irmãos? Eu tive oito irmãos, nós éramos em nove Nove total Mulheres? Tinha cinco mulheres E quatro homens E quatro homens Tudo médico, não? Não, só tem eu médico E mais um outro Que de médico virou músico É É Ficou psiquiatra Quatro anos Depois desistiu da psiquiatria E foi ser músico É difícil achar um psiquiatra Que não seja meio Meio maluco também Não, mas é no caso No caso, meu irmão Ele é músico E que grande músico, né? Nasceu como músico É E diz que o filho dele Tá um negócio Que é um gênio, né? É, o filho dele agora Toca Com Aquele cara Que era do Pink Floyd Que tocava O Pink Floyd Ele toca saxofone lá Tá ganhando dinheiro lá em Londres É Mas você também Tem uma veiazinha artística, né? Olha, eu Até fui casar com um violinista Pois é, eu casei com um violinista Mas na verdade Tinha Nós nos conhecíamos na orquestra Da universidade Ah, então E nós éramos violinistas Na orquestra da universidade do Paraná Então o seu instrumento era violino O meu instrumento era violino Começou a estudar cedo Era todo desejo mesmo Ser violinista? Não, eu comecei a estudar Eu comecei a estudar com 11 anos Queria conhecer o violino E gostava de tocar violino Fazia celesta Mas tocava também em série Tocava música clássica Mas música popular era Fandufa, falemos É Mas aí no quarto ano Com 14 anos Eu comecei a tocar violão também Violão, é E aí me encantei pelo violão E hoje em dia Parei tudo Ah é, parou com tudo Parei tudo O violão O violão era bom para eu fazer serenata, né? É, o violão era bom Porque eu acompanhava os cantores Para fazer serenata É, tinha uns amigos lá que iam lá me buscar de noite Vamos fazer serenata, vamos fazer serenata, eu ia, levava o violino e o violão Acompanhava os cantores, acompanhava os cantores com o violão e depois no meio da serenata pegava violino e tocava violino É que o violino é um instrumento interessante porque poucos, teve aquele Helmo de Zacarias, né? Que conseguiu tocar música popular assim e fazer sucesso Não, mas tem muita gente E teve o Fafalemos que fez muito sucesso aqui, que era cantor e... Ah, mas atualmente tem outros caras que tocam muito bem violino Que era um instrumento que se precisava para música clássica mesmo, né? É, você sabe que tem o Fiddle, né? É O violino americano que toca em música country e é muito legal e difícil até Você tem que pegar o jeito para tocar e é muito legal tocar Fiddle, música americana no estilo... Estilo da rancheira, assim, depois da rancheira É, não é bem rancheira, é bem mais difícil É bem mais difícil que rancheira Então, quer dizer que você tinha sonho de ser violinista, mas você já queria ser médico também Porque teu pai era professor da universidade, né? É, meu pai era professor, mas eu... ele não queria que eu fosse médico Ah, não, né? Não Aos 14 anos eu falei para ele que queria ser médico e ele ficou me doutrinando um tempão É, vindo muito sacrificado É, não sei o quê, não sei o quê, mas eu acabei no final fazendo... É, sim, ela mesmo Vai fazer o que gostava É Aliás, eu conheço uma mulher aqui, que para ela tem Deus no céu e o doutor Renato Melo na terra Porque ela estava em um ônibus que se acidentou E sofreu um problema na coluna, na parte cervical E estava meio que condenada a não se mexer, mas... e você operou e ela ficou boa, ela não sente nada Que bom, que bom saber disso Laura Laura, você deve se lembrar Não deve lembrar não, porque deve ter muitos casos, né? Laura? É Laura Vesquita Você tem uma filha chamada Laura? É, você tem uma filha chamada Laura, pois é... Devia se lembrar mais fácil daqui Mas eu não sei, porque tem muito... Laura é um nome muito comum, não é? E a Laura, foi para a música também, não é? A Laura é musicista, estava na Alemanha, casou com o músico também Uhum Estou lá Esses dias tinha uma noite na Broadway, ali na igreja luterana, até eu queria ir, mas depois não deu Porque tinha... Eu ia ter ido Porque tinha lá um rapaz, eu digo, você deve ser filho do Renato, era teu filho? O Lúcio O Lúcio, era? Fez um espetáculo, uma coisa fora de série Que eu queria ir, porque assim, a acústica daquela igreja ali é fantástica Fantástica E como é uma coisa assim, pequena, até para jazz, a coisa fica mais intimista ainda, né? Não, mas ficou muito bom, e ele preparou tudo sozinho Uhum Como? Quer dizer, sozinho não, ele fez com um pianista O... fez o... fez com a Nelly, um violoncelo Sim E com um pianista, né? Com um pianista que é o... agora esqueci o nome O nome do alemão, né? Não, 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 é o amigo nosso Escapou o nome dele agora Escapou o que? Mas ele fez a parte de piano muito bem, muito bom E o Lúcio preparou, é um... é baseado, são várias músicas Musicais, né? Baseado em musicais Ficou lindo, mas espetacular É, eu infelizmente não consegui E eu queria... eu achei que essa iniciativa do pastor Milton aí foi muito boa, sabe? Né, de atrair o pessoal para a igreja para ver concerto, né? E a igreja ali, ela se presta a isso A nossa, a Santana Catedral, não dá para fazer Porque a nossa acústica é muito ruim Muito, muito esparce É, muito esparce É, é, é Não, mas é uma coisa assim, é de admirar, né? Porque os alemães são tão consenciosos nas coisas que fazem Por isso foi projeto de alemão E não se preocuparam com a questão do som, né? A estética é espetacular Mas a... você vê que já tentaram ali de tudo quanto foi jeito Gastaram milhões ali com alto-falante, com microfone, com isso, com aquilo aí Acho que a questão do pé direito, talvez é muito alto o pé direito É, mas você, sabe, se tem uma engenharia acústica, acaba funcionando E tem em Joinville, enfim, uma igreja que fizeram É um troço fantástico O padre fala lá no altar Você lá na última fileira, lá você escuta direitinho Mas não é... Sem microfone, sem nada Sem microfone? Não, assim, você vai em Ipidauro, né? Isso foi em Ipidauro já, não foi? Ipidauro, sim Naquele anfiteatro Aham Pois é, senão que é lá O cara joga uma moedinha lá no palco, né? Que trouxe tudo aberto Você está lá em cima E você escuta o tilintar da moedinha, pô Como é que os gregos fizeram aquilo? É É É um formato É um formato do anfiteatro Não sei se é porque é de pedra Uma escadaria O banco é uma Mas as escadarias, os bancos são assim Sim, é bem, bem Dá medo de você andar naquele negócio e parece que vai cair Mas para trás é tudo aberto, né? Tudo aberto Para trás do palco, assim, aquilo Você vê aquela camisa É, é aberto Tudo aberto Eu fiquei impressionado quando estive lá Muito bem Então você nasceu, você morava na 25 de maio? Eu morava em Curitiba na 24 de maio 24 de maio Estou aumentando, já estou inflacionando 24 de maio 24 de maio Que era central, né? É, bem no centro, do lado do Bom Jesus É Eu fui para o Jardim da Infância ali, no Bom Jesus ali Ah é? Mas era perto do Bom Jesus, era das freiras ali, na escola São José, né? Ah, no colégio São José? É, no colégio São José A gente ia esperar as meninas no colégio São José É, normalmente Depois tinha o Iguaçu ali na frente, quase É A gente ia esperar as meninas no São José É E ali, tinha o campo de futebol na frente também, ali no... Tinha o quartel, né? O quartel... Ah, ia ter um quartel ali Na Pena Praça E tinha o campo de futebol Em frente a Santa Casa É, isso é É, isso mesmo É Então você jogava bola aí, você não jogava bola? Nunca fosse bola Nunca fui jogar bola Nem na ponta esquerda Péssimo, péssimo jogador de futebol E basquete? Joguei um pouco de basquete, sim Porque tinha altura, né? É, joguei um pouco de basquete, mas mal Mal também Não era um bom jogador Então agora não era esporte Não, eu gosto de esporte, mas eu sou um esportista insistente E... mas... não sou, nunca tive qualidade, assim... Nunca fui competitivo E qual era o teu time lá? Curitiba, Atlético, Ferroviário? Também não gosto, eu sou um brasileiro diferente Eu não gosto muito de futebol Acho que é uma situação meio estranha, mas se eu vou dizer Sou simpático a quem? Em Curitiba? Sou simpático ao Curitiba Curitiba? É Fim dos alemães, coxa branca É, coxa branca Deixa eu tomar aqui Sim, toma Aliás, vinha... médico aqui tem que ter uma coisa... um vinho orgânico, né? Isso é novidade, né? Vinho orgânico Não é vinho do padre, mas é casa de bento Então é um vinho bento Pois é, parece ser bento Se bento, é... se bento tá bom Tá bom, tá bom Você morava praticamente no centro de cinema A tua mulher é da família Ritzman, né? Ela é Ritzman E o senhor Ritzman não era deles ali também? Não, era da Ritzman de São Bento do Sul Ela foi estudar em Curitiba? Foi estudar em Curitiba e lá nós nos conhecemos Então começou na faculdade ainda É Mas ela tava fazendo o que? Ela fazia... Ela fez naquela época, existia um curso, não sei se existe ainda História Natural Curso de História Natural Aprendia Ciências Naturais do Mundo Geral Era uma coisa que servia pra professores de Ciências Naturais Essa não existe mais porque meio ambiente é uma coisa que só atrapalha, né? É Só atrapalha o desenvolvimento Mas dá uma cultura geral interessante que você pode direcionar Pra o quê? Ela gostava, por exemplo, de trabalhar em laboratório E trabalhava em istoquímica E com isso ela foi fazer a bolsa da Alemanha comigo Mas a bolsa dela foi de istoquímica Ah, sim Os dois não eram bolsa lá, não? Sim Gostou da Alemanha? Ah, vou fazer uma pausa pra rodar o comercial E a gente volta já já Aí vamos contar um pouco da tua história na Alemanha Porque a tua história na Alemanha é interessante Eu não te conheci por um acaso na Alemanha, né? Pois é Eu tava lá também Os nossos comerciais já já a gente volta Um bom restaurante, além de ter ambiente acolhedor, ar-condicionado, cozinha variada e de qualidade, preços competitivos e excelente serviço Também precisa ter estacionamento com vaga para muitos automóveis, frotas de caminhões e ônibus de turismo O restaurante Pé-de-Bis duplicou a sua área de estacionamento que já era enorme Venha ver para crer Restaurante Pé-de-Bis, Rua General Osório 205 Telefone para reservas 3209-9891 Dicave, concessionária de caminhões e ônibus Volvo Referência em prestação de serviços automotivos 14 unidades no estado Dicave Blumenau As margens da BR-470 Num prédio de 2.800 metros quadrados Moderna e completa estrutura Atende com rapidez Transportadores de Blumenau e de todo o Vale do Itajaí Bem como clientes de passagem Possui 12 boxes para serviços gerais Showroom Sala de motoristas Auditório Área de treinamento Refeitório E amplo estacionamento Dicave A sua concessionária Volvo Em Santa Catarina Pensou em materiais elétricos? Venha para Elétrica Zata São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa Elaboramos projetos elétricos Laudos técnicos E tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra Tanto residencial, predial ou industrial Aqui você encontra produtos de qualidade Cabos normatizados com o preço que cabe no seu bolso Atendimento personalizado Crediário facilitado e entrega própria Elétrica Zata Qualidade comprovada Satisfação garantida Rua Paris 190 e Topava Norte Blumenau Telefone 4733232888 Você está precisando comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar na Look Optica Com uma nova loja ampla e moderna Temos os melhores preços da região E ainda comprando lentes a armação sai de graça Venha conhecer e se surpreender com um novo conceito em óptica O endereço continua o mesmo Na rua 15 de novembro 963 Pertinho da Catedral Telefone 3041 9713 Você assiste aqui pela TV Galega Imagem da Cidade Mesa de Bar Na Mesa de Bar hoje o doutor Luiz Renato Melo Popular, doutor Renato Doutor Melo Ah, é Melo? É Melo Aqui o doutor Renato tem o Renato Viana, né? Não, aqui é uma questão Melo Dentro do hospital me conhece para o doutor Melo Isso é E o hospital é um hospital grande, né? Isso é no hospital de Santa Isabel Santa Isabel Que aliás É hoje uma referência, né? Você está usando também o robô lá para fazer cirurgia, não? Eu não, porque a neurocirurgia É difícil, né? Não tem muito interesse em robótica O maior interesse em robótica é da urologia Da ginecologia E da cirurgia geral Cardiologia, também Cardiologia, sim Sim, também Mas também Menos Tem alguém pesquisando nos Estados Unidos Robótica na neurocirurgia Mas sem muito entusiasmo Porque a gente faz a nossa cirurgia toda com microscópio A gente faz microcirurgia há muito tempo E usa endoscópio também São duas coisas que chegam a fazer a gente chegar perto do alvo Agora, na neurocirurgia, uma vez eu vi um filme na Alemanha Fiquei impressionado com aquilo, meu cara abrindo o crânio do paciente Mas tem que fazer isso, né? Pois é, tem Toda cirurgia tem que abrir Tem que abrir, não tem jeito E depois cola aquela tampinha de novo É, a gente coloca de novo Coloca a tampinha e fixa Com uns parafusinhos pequenos Fica bem Depois o osso O osso depois liga Liga de novo É, faz a ligação É, natureza Mas quando você foi fazer a tua bolsa lá, já era essa questão de cirurgia? Foi para isso que foi? Sim, eu fui como neurocirurgião Como já tinha a residência pronta Já tinha chegado em Blumenau Ah, já estava em Blumenau? Já estava em Blumenau Então já era negro, meu irmãozinho Eu cheguei aqui há 50 anos Mas cheguei aqui em... 50 anos já, né? Em 1970, cheguei aqui Poxa, eu não era nem nascido ainda É mesmo? Não é que nada Que bom Se eu chego aqui, eu já estava aqui Pois é E você fez residência em onde? Fiz residência em Porto Alegre Porto Alegre, é? Era uma residência organizada naquela época Luiz e Vento? Não Não O Instituto de Neurocirurgia de Porto Alegre O famoso professor Paglioli Paglioli Foi reitor da Federal do Rio Grande do Sul Durante muito tempo E foi ministro da saúde do Getúlio Vargas Se eu não me engano Deve ter sido, né? Porque ele é um certo gaúcho E bom, ele é tudo lá É, eu acho que ele foi Eu não estou falando mentira aqui Mas tenho a impressão que sim Paglioli O nome não é estranho Ou eu conheço algum Paglioli aqui É Paglioli Esse era o teu professor lá, né? Esse era o meu professor lá Então, residência em o que? Um ano? Não, residência lá Naquela época era dois anos Dois anos Hoje em dia São cinco anos Cinco anos de residência Hoje em dia Eu tenho uma residência aqui Em Brumenau Que nós começamos Faz 20 anos Em Final de 1999 Começamos a residência médica aqui E já formamos muitos neurocirurgiões Mas naquela época Eram dois anos só Aí eu cheguei aqui Fiquei Alguns meses E achei que devia Ficar mais tempo fora Aí Consegui uma bolsa Para a Alemanha E fiquei dois anos fora E voltei para cá Você foi para Hamburgo, né? Fui para Hamburgo Hamburgo é uma cidade interessante também Acho que é uma cidade bem mais aberta Assim Porque é cidade Porto de Mar Embora seja um porto fluvial Mas o senhor porto fluvial É No Rio Elba Mas é A gente vê que o povo é mais É mais É mais Vamos dizer assim Aceita mais o O de fora, né? É Não, mas eles são São muito organizados Ah, nós sim Uma cidade muito organizada Embora cosmopolita Assim, aberta É São muito organizados Eu diria Que a cidade mais aberta Na Alemanha É Berlim 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 é muito mais aberta Que 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 Hamburgo Porque Berlim já por ser Ter um histórico Diferente É E O que eu vejo de interessante De Berlim Talvez até No final da guerra Que houve aquela divisão Em quatro partes, né? Uma teve influência Francês Outro do inglês Outro do americano Outro do russo, né? Depois se juntou tudo de novo E E E eles sentiram também Ah Quanto o exterior Foi importante Para Para a sobrevivência De Berlim, né? Porque o Nikita Kroshova Achava que Ia se resolver O problema de Berlim Com o esvaziamento De Berlim Aham E sobretudo os norte-americanos Botaram muito dinheiro lá, né? Meu Deus do céu Aquela Aquela ponta aérea Para levar alimento Para tirar lixo Pois é Imagina o que não foi isso É Mas para poderem aguentar Porque Era uma ilha Dentro do comunismo, né? Pois é O pessoal que vive hoje Não sabe Como é que foi Aquela época Acha que foi uma coisa fácil Mas Não foi E a gente que foi Depois Para a Alemanha Viu Por exemplo Em Berlim Que a gente vai mais Que a Laura Minha filha Mora em Berlim Sim A gente vê Por exemplo A influência russa Que tem em Berlim Na Berlim ocidental Sim Tem um bairro Um bairro bom Até De Berlim Que está cheio de russo Rico Muito rico E é que ela tem uns tipos De uns cassinozinhos Aquelas maquininhas Aquilo é tudo de russo Não sei se tem a máfia russa Tem uma máfia russa Tem lá Tem Mas a cidade Imagina só Se não tivesse ido a guerra O que seria Berlim hoje, né? Mesmo É uma cidade Fantástica É a maior cidade do país Depois que juntou Aventou Mais Mas se não tivesse ido a guerra Acho que teria sido Porque a gente vê assim O que tem de histórico mesmo, né? E engraçado Que o parque histórico Estava mais pela ambiental, né? Pegou mais a parte ambiental Pois é Aquele bloco histórico Aquela Da Friedrich Strasse No final da Friedrich Strasse Que tem todo Tudo Todos aqueles museus Aqueles teatros Aquilo tudo Era uma maravilha O engraçado É que Aqui no nosso arquivo histórico Tinha Tinha dois jogos De plantas De todos aqueles edifícios históricos lá E Blumenau Deu um presente Para a Alemanha Oriental Na época Porque eles não tinham E aí depois que caiu o muro E tal Que fizeram o museu É um Caramba Meu Deus Com o nome do arquiteto Agora me fugiu também O nome do arquiteto Tem um museu Com o nome dele Eu fui visitar E não vi as plantas lá Aí perguntei para o cara Dizendo assim Ah não Deve estar guardado Acho que ele deve ter passado A mão também Na hora que caiu o muro ali Que Não faço tempo Não faço tempo Não faço tempo Não faço tempo Não faço história Não Uma aqui na nossa Na hora que o histórico tem Toda aquela Catedral Francesa Não sei o que Sabe Tem aqueles São prédios assim Lindíssimos O que tem ali São O museu Tem museu também A ilha dos museus É a ilha dos museus Egípcio Não Egípcio é fora Não Aquele do Egípcio também está lá Aquele museu Que você Que eu não sei agora O nome do museu Mas que praticamente Você tem Todas Eles trouxeram Todas Aquelas Aquela parede assim De muralha Tudo de lá E está lá Eles querem agora Existe uma campanha Para devolver Para Grécia Aquela parte Mas Eles estão fingindo Que não existe Tem esse museu Uma escada ali De um templo grego Engraçado Porque é que tem ali Uma parte subterrânea Naquela ilha dos museus Ali Que diz que os alemães Muitos ficaram escondidos Quando terminou a guerra Naquele É uma parte Imensa também Debaixo daqueles museus Daqueles museus É Acho que ninguém sabia Que tinha sido Ficaram escondidos Meu Deus Para fugir Dos russos Que vieram com tudo Vieram estuprando As mulheres Vieram fazendo o diabo É Imagina só Como foi Como foi isso Mas É uma cidade interessante Eu gosto muito Aqui de Munique Que o Bárbara Também É meio carioca É uma cidade Que o mais brasileiro Tinha morando Era Munique E tinha um cônsul O cônsul Calabre Que fazia Carneval em Rio Então lá no Baileiro Chof Todo ano tinha o carnaval E aí O governo Acho que dava de prêmio Para a melhor fantasia De baiana Ganhava Uma passagem Duas passagens Para ver Passar o carnaval No Rio de Janeiro No outro ano E era um Frequentadista O baileiro Chique lá De Munique Como os caras Faziam Carneval em Rio E uma vez Que eu fui lá Fazer reportagem Para a Deutsche Welle A Vanjurico Estava lá Cantando E ela caiu no palco E enfiou uns Caquinhos de vida Pela perna Fora Ficou preso Precisava tirar aquilo Com uma pinça Aí Ela disse Tu vem aqui No camarim Aí quando eu fui Entrar atrás dela No camarim O alemão já Botou o peito Diga Não Eu sou Mas aqui eu sou O gerente Aí ninguém entra Aí ela voltou E disse Então vamos lá Ela estava no hotel Ali do lado Então vamos lá No meu apartamento Lá Que tem que tirar Porque estava doendo Eu tive trabalho De tirar Das pernas Da Vanjurico Os caquinhos de vida Aquelas Como aquelas De pinheirinho Tinha aquela roupa De baiana Todos os colares Daquelas bolinhas Bolinhas de vidro Espelhadas Tirar com pinça Para poder Você deu uma de Médico Médico Eu até Eu queria ser médico Mas depois Quando eu vi fazer uma Na necrópsia Lá na faculdade Os amigos forçaram Entrar junto Lá Eu passei Acho que uns Seis meses Sem comer carne Que o médico Era na filha Bebezinho Filha de uma empregada De um patrão meu Que eu trabalhava No Curitiba No Bolso Paralá no Bolso Que era a publicação Que tinha O professor lá Abriu Tirou tudo Para fora Para ver A criança morreu Sufocada Com um cataro Deve ter Durante a noite Se afogou E a mãe não acordou E a criança morreu Mas aquilo Depois ele costurou Qualquer jeito Para enterrar Aí eu quando vi aquilo Meu Deus do céu Perda de vida Hoje eu não sou capaz De uma injeção De uma criança É não Mas em adulto você dá Não, nem em adulto Nada Não Seria um péssimo médico Mas era o meu Meu desejo Iniciar essa semente Vamos aos nossos Comerciais E já já a gente volta Com o nosso Mesa de Bar de hoje Que tem a participação Do Dr. Luiz Renato Mello Conhecido então No hospital Como Dr. Mello E vamos aos comerciais Um bom restaurante Além de ter Ambiente acolhedor Ar-condicionado Cozinha variada De qualidade Preços competitivos E excelente serviço Também precisa ter Estacionamento Com vaga Para muitos automóveis Frotas de caminhões E ônibus de turismo O restaurante Pé de BIS Duplicou a sua área De estacionamento Que já era enorme Venha ver Para crer Restaurante Pé de BIS Rua General Osório 205 Telefone para reservas 3209-9891 Dicave Concessionária De caminhões E ônibus Voo Referência em prestação De serviços automotivos 14 unidades No estado Dicave Blumenau As margens Da BR-470 Num prédio De 2.800 metros quadrados Moderna Moderna e completa estrutura Atende com rapidez Transportadores de Blumenau E de todo o Vale do Itajaí Bem como clientes de passagem Possui 12 boxes Para serviços gerais Showroom Sala de motoristas Auditório Área de treinamento Refeitório E amplo estacionamento Dicave A sua concessionária Volvo Em Santa Catarina Pensou em materiais elétricos? Venha para Elétrica Zata São mais de 20 mil itens Para a instalação elétrica Que você precisa Elaboramos projetos elétricos Laudos técnicos E tiramos suas dúvidas No andamento de sua obra Tanto residencial Predial Ou industrial Aqui você encontra Produtos de qualidade Cabos normatizados Com o preço que cabe No seu bolso Atendimento personalizado Crediário facilitado E entrega própria Elétrica Zata Qualidade comprovada Satisfação garantida Rua Paris 190 Topava Norte Blumenau Telefone 47 3323 2888 Elétrica Zata Blumenau Você está precisando Comprar um novo Óculos de Grau? Não deixe de passar Na Look Optica Com uma nova loja Ampla e moderna Temos os melhores Preços da região E ainda Comprando lentes A armação sai de graça Venha conhecer E se surpreender Com um novo Conceito em Optica O endereço Continua o mesmo Na rua 15 de novembro 963 Pertinho da Catedral Telefone 3041 9713 Aqui pela TV Galega Você assiste Mesa de Bar Programa onde o Blumenauense Vem para contar A respeito de sua vida E sua atividade E quem está contando Hoje aqui É o Dr. Luiz Renato Melo Quase 50 Ou já faz 50 Você está em Blumenau Vai fazer dia 1º De abril 1º de abril 1º de abril Vai fazer 50 anos Não é história de Não é mentira Não é mentira 1º de abril 1º de abril Ela já foi fabricada aqui Porque ela já foi grávida Para lá Tudo produto Para o Blumenauense Produto legítimo Confiável Exatamente Agora Você chegou A pegar o cassino do AU? Não Não Já estava fechado Fizeram depois uma coisa lá Que uma vez Eu fui a uma missa lá Do teu pai Com a tua mãe Acho que era Coisa de casamento Dele Aniversário de casamento Foi assim Lá no Aquele onde era o cassino Então virou uma coisa de freiro Eu acho Não sei se ainda é Aí tinha uma missa E eles estavam lá E eles convidaram a gente E ele foi lá O meu honor E o doutor Orlando Orlando Saudosa a memória Minha mulher adorava tua mãe Minha mulher era uma pessoa especial E ela era Garcês, né? Ele era Garcês Que por sinal No meu tempo de guri O nosso arranha-céu lá Era o difícil Garcês Foi o primeiro edifício Garcês Foi o primeiro edifício De Curitiba Aquilo era uma coisa Tinha o Cine Palácio embaixo É E você era de cinema também? Eu gostava de cinema Mas nunca fui Assim Aficionado Eu gosto Sim Mas Não tenho assim Grande conhecimento Porque assim Desinvertimento na época Tinha pouca coisa Mas vocês tinham Depois eu mostro você Como estudando de medicina Tinha ali o Nilu Caio, né? Não, na verdade Eu estudei na Católica Ah é, então já era Na Católica Era um outro Diretório acadêmico Diretório acadêmico Vitor do Amaral Vitor do Amaral É E que era Também uma coisa pequena Porque a faculdade Estava começando Era PUC Atual PUC Do Paraná Que hoje é um monumento É Eu vi aquela Aquela universidade Crescer Crescer Quando o Prado Foi doado pelo Arcebispado Para Para PUC Toda aquela área Grande Que era o antigo Prado O Abirutuba O Abirutuba O Abirutuba Foi dado Doado ao Levava Fazia A edição Orientação Depois apresentado Para um trabalho Para o trabalho crítico O professor Olha Fifou a iluminação Nessa montagem Faltou isso assim Devia ter explorado Esse Interessante isso O cara aprende fazendo Pois é A gente aprende fazendo Isso é verdade Aqui na FURB Eu acho que eles nem deixavam Os guris Entrar lá Na televisão deles Eles vinha pedir Para fazer estágio Na TV Galega É Acho que não deixavam Para não atrapalhar O serviço Não sei disso O senhor está me contando agora Mas é Mas é verdade Isso a PUC Teve de interessante Eu achei que é Por exemplo assim Eu nunca vi Na TV da FURB Alguma coisa De teleteatro Com alunos da FURB A orquestra Que eles tinham lá De câmara Nunca vi Com o coral da FURB Nunca vi Mas tem o coral Tinha a missa do Padre João A missa do Padre João Eles faziam O cartão Cartão de visita Da TV A missa do Padre João Que não tem nada a ver O canal aniversário Disse um dia Para o reitor O Egon Que faleceu Eu digo Pô Vocês têm Os melhores professores Pô Não vejam E a estrutura É ótima Você não tem que estar preocupado Com a grande audiência Tem que estar preocupado Com a audiência seletiva Os alunos de medicina De engenharia De direito Enfim Que aproveitariam Programas com Esse pessoal Que tem conhecimento Da área Aí vocês foram lá Na TV Galega E tiraram Os nossos humoristas O Rúdio Ville Que eles levaram Na ocasião O Sácia Era o diretor Da televisão Fez uma proposta Boa para ele Digo Não vai Pagar dinheiro Tem que ir Mas o que tem a ver A palhaçada Com o canal universitário O Rúdio Ville Estão lá Agora não estão mais Mas passaram o tempo Aí Depois eu disse Para o Egon Eu vou trazer De São Paulo Um programa Que é feito Pelo pessoal Da PUC De São Paulo Que chama-se Diálogos Impertinentes Aí você vai ver O que é um programa De canal universitário Porque eles faziam Para discutir O que é o amor O que é o ódio O que é a inveja Sabe Então pegavam assim Psiquiatra Jornalista Advogado Para discutir Era um programa De uma hora Uma hora e meia Mas você Claro que o povão Não vai assistir Mas você começar A ver aquilo Ficava É interessante O que é O que é Aumenta o cara Com a inveja Com ciúme É É uma coisa interessante Preconceito É um debate Sim Debates impertinentes É o nome É um programa fantástico Era da PUC De São Paulo E a PUC do Paraná Tinha essa coisa Que eu achava interessante De dar espaço Para os alunos Desenvolverem Na prática Aquilo que aprende A teoria Agora voltando A nossa Você esteve Em Hamburgo Você esteve em Anover Também É Fiz várias vezes Fui várias vezes Depois Para Anover Eu ia em Bolsa Ficava trabalhando lá Ficava trabalhando lá E fiz até a minha tese De mestrado Escrevi uma parte Da tese lá Fiz toda a pesquisa Bibliográfica lá Mas eu principalmente Absorvi a técnica Do professor Lá de Anover Que é um famoso Neurocirurgião O professor Sami E Para poder melhorar Justamente Os resultados Das nossas cirurgias Aqui No Hospital Santa Isabel Junto com o nosso grupo E E as coisas Naquela época Tinha que ter Material adequado A gente aos poucos Foi Formando O O Grupo Que trabalha Hoje comigo E A gente Tinha que ter Um critério De trabalho E Essas coisas A gente aprendeu Lá Com o trabalho Aqui também Colocando em prática E Com isso O hospital Com o apoio Do hospital Que nos forneceu O material Sempre que a gente Precisava Eles foram Melhorando A gente foi melhorando Nem sempre Era aquilo que a gente Queria Mas sempre houve Uma vontade Da direção No hospital De ajudar O serviço De neurocirurgia E continua E continua sendo Um parceiro Muito grande Naquela época Era 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 Eram as irmãs Da divina providência Agora são outras Irmãs Que são as irmãs Da associação Associação Congregação Santa Catarina São outras Irmãs Mas sempre o mesmo Espírito Porque as pessoas Que ocupam os cargos Lá São pessoas Que conhecem Como se devem Profissionalizar Profissionalizar Uma Afiliação O hospital É afiliado A um grupo Grande De hospitais Que são Eu não sei Quantos Exatamente Mas são 20 e poucos Hospitais Por esse Brasil Lá fora E Trocam experiência E eles trocam Experiência E também Se informam Se ajudam E A gente Como o serviço De neurocirurgia Tem Que eu saiba Tem Somente um outro Hospital Que tem serviço De neurocirurgia Fora o hospital Hospital Mater Quer dizer O hospital de São Paulo Que tem um serviço De neurocirurgia Também Mas isso Nos tem dado A possibilidade De crescer muito E de poder Espalhar A A nossa Maneira de trabalhar Através dos residentes Que saem Do hospital Santa Isabel E vão Por aí afora Por aí afora Agora sim Na Alemanha O que eles tem de bom É equipamento É Muito bom Aqui você tem que Inventar Umas coisas parecidas É Eles tem sempre Que fazer alguma coisa É Porque Falta o Dindin Para Importar Aquela máquina Aquele negócio Que eles tem lá Outra vantagem Que eu sempre via Na Alemanha É assim O clima deles Ajuda A não ter Essa facilidade Que nós temos aqui De infecção hospitalar O clima deles Ajuda Não tem Esse Pois é Mas você sabe Que é uma questão Que sim Clima frio Sim Mas também A qualidade Do cuidado Porque nós aqui Dentro do Santa Isabel Nós temos um índice De infecção Extremamente baixo Pois é Aqui não Mas tem que ter Um cuidado Desgraçado Eu sei Porque eu trabalhei Em outros hospitais Em Curitiba E em Porto Alegre O índice de infecção Era muito superior Aqui dentro do hospital Vim para cá Quando cheguei aqui Em 1970 Já o nosso índice De infecção Era pequeno Era menor Do que os outros lugares Porque o nosso clima É incrível Você vê assim O passarinho faz cocô No filho de luz Começa a nascer Um pé de flor Na Alemanha O cara tem que pegar Uma sementinha Botar no algodãozinho Com água Deixar Começar a germinar E vai lá Preparar terra Terra ali Enfim Dá uma pedra de laranja Azeda Que só ela A minha mulher Foi ao médico Um dia A médica derrubou A ampola Em cima da mesa Quebrou Ela pegou O líquido Da coisa E A mulher chegou E disse Pô A mulher Eu digo Mas não podia ter deixado Mas qualquer coisa Você processa a médica Se me der Não aconteceu nada Se eu fosse aqui Era capaz de perder o braço Isso na Alemanha A pessoa fez isso Na Alemanha Médica É Mas é que ela não tem Essas bactérias Que nós temos aqui Mas o procedimento está errado Não, sim O procedimento está completamente errado Não devia ter permitido Eu disse para ela E isso é uma coisa que aqui Ou lá na Alemanha Então é Mas aqui o Médio faz isso Agora aqui, por exemplo Uma coisa que eu queria Para terminar Por que eu acho que aqui Sempre existe um cuidado muito grande Porque aqui é limpeza O cuidado com a limpeza do hospital É excepcional Mas isso não é só de agora Desde sempre E isso é importante A gente está trabalhando Numa instituição assim Limpinha 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 É Porque com as bactérias Que nós temos aqui É uma coisa Que cresce Aquilo Se pode Há sujeira Não fazer pausa Novamente Para rodarmos comerciais E já já A gente volta Com o nosso Quarto e último bloco Desse mesa de bar de hoje Que tem a participação Do doutor Luiz Renato Mel Um bom restaurante Além de ter ambiente acolhedor Ar condicionado Cozinha variada E de qualidade Preços competitivos E excelente serviço Também precisa ter estacionamento Com vaga Para muitos automóveis Frotas de caminhões E ônibus de turismo O restaurante Pé de Bis Duplicou a sua área De estacionamento Que já era enorme Venha ver Para crer Restaurante Pé de Bis Rua General Osório 205 Telefone para reservas 3209-9891 Dicave Concessionária De caminhões E ônibus Voo Referência Em prestação de serviços automotivos 14 unidades no Estado Dicave Blumenau As margens da BR-470 Num prédio de 2.800 metros quadrados Moderna e completa estrutura Atende com rapidez Transportadores de Blumenau E de todo o Vale do Itajaí Bem como clientes de passagem Possui 12 boxes para serviços gerais Showroom Sala de motoristas Auditório Área de treinamento Refeitório E amplo e amplo estacionamento De cabo A sua concessionária Volvo Em Santa Catarina Pensou em materiais elétricos Venha para a Elétrica Zata São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa Elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra Tanto residencial, predial ou industrial Aqui você encontra produtos de qualidade Cabos normatizados com o preço que cabe no seu bolso Atendimento personalizado Crediário facilitado e entrega própria Elétrica Zata Qualidade comprovada Satisfação garantida Rua Paris 190 e Topava Norte Blumenau Telefone 473323 2888 Elétrica Zata Blumenau Você está precisando comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar na look óptica Com uma nova loja ampla e moderna Temos os melhores preços da região E ainda comprando lentes A armação sai de graça Venha conhecer e se surpreender com um novo conceito em óptica O endereço continua o mesmo Na rua 15 de novembro 963 Pertinho da Catedral Telefone 3041 9713 Tecnologia e inovação são marcas da Prefeitura de Blumenau Já conectamos 100% da cidade por fibra ótica E criamos aplicativos para facilitar e melhorar a sua vida Quer conhecer alguns? No Blumenau Cidade Jardim Você solicita serviços de manutenção no município O Pronto agenda consultas e acessa seus históricos médicos O Alerta Blue informa sobre chuvas, enchentes, regiões de risco e muito mais E tudo pode ser acessado pelo Wi-Fi gratuito do Blumenau Conecta Baixe agora! Ô Cidade Inteligente! Prefeitura de Blumenau Aqui pela TV Galega você assiste Mesa de Bar E na Mesa de Bar a participação hoje do Dr. Luiz Renato Melo Que, já nos disse aqui, há 50 anos, vai fazer agora dia 1º de abril, 50 anos Batalhando aqui na neurocirurgia, né? Já abriu muito a cabeça, né? Muito! Abriu e fechou, né? Abriu e fechei, felizmente! Abriu e fechou! E há 20 anos preparando outras neurocirurgiões? Em 20 anos nós temos um serviço de residência Que é o grupo que a gente formou aqui Que prepara médicos novos De fora, né? De fora, que vem fazer aqui Ficam 5 anos conosco E daqui eles saem e vão para o mundo Sai muitos ou a maior parte fica para aqui mesmo? Olha, ficaram aqui trabalhando conosco É... tem um, dois Tem... tem quatro Quatro, é Quatro conosco Quatro conosco E tem... fora Tem mais uns sete ou oito Que estão pelo... por Santa Catarina Tem um fora Que está no Rio do Sul Porque chega aqui, Bruno, se vier solteiro, né? Bem difícil sair daqui sem casar, né? Ah, mas... é Porque tem muita moça bonita, né? Tem, tem... E médicos sempre tem um... né? Um quê de especial, né? Pô, o cara é médico A família fica até contente É... É médico Ele é médico Por enquanto, sim Daqui a 10 anos, 20 anos Com um monte de médicos que vai aparecer nesse Brasil Eu não sei o que vai acontecer É, isso é uma coisa que me preocupa, né? O que apareceram de faculdade de medicina Que você faz curso pela internet Trezentos e... não sei quantas aí Trezentos... mais de trezentas faculdades no Brasil Isso é um absurdo E formando em lugares que não têm as menores condições Isso aí, porque medicina era um negocinho caro Para fazer medicina tinha que ter uma nota, né? Uma máxima, era uma, sei lá Mas poder entrar no vestibular é conseguir fazer medicina Não era qualquer um que conseguia fazer medicina Agora, acho que não precisa nem fazer mais vestibular, né? Não, precisa fazer vestibular, sim, precisa Mas é que tem tanta faculdade precisando de aluno Que depois eles afrouxam tudo e entra todo mundo Isso é uma coisa... Olha aquele examezinho do... botam o xizinho aqui Por favor, põe aqui, não põe ali Por favor, cuide para não pôr outro lugar Exatamente É o... é o xiz facilitado É, isso é E aí o cidadão sai dali, né? Despreparado Sai despreparado e irresponsável Porque a gente vê muita bobagem escrita Que a gente vê pela internet, por whatsapp Que mandam para a gente Os absurdos que você vê Pessoas... aliás, às vezes nem são médicos Fazendo medicina de uma forma irregular E os outros, também maus médicos Que se aventuram a fazer coisas Que não tem a menor formação para fazer É, isso é complicado E virou um bom negócio Você criar uma faculdade de medicina De direito Qualquer biboca tem uma faculdade lá de alguma coisa, né? E isso era uma coisa que... Pô, eram poucas faculdades de medicina Que tinha no país, né? E ainda tinha aquelas que tinham Mas era de excelência, né? É, é impossível você fazer excelência Com uma quantidade muito grande Porque acaba no final Entidades que não têm a menor condição De preparar alunos Eles fazem a faculdade E tem que dar vazão A esses alunos que entraram E aí sai De qualquer maneira, de qualquer jeito É, recebem o diploma dele ali Agora eu vi assim Tem muito guri aí Indo fazer medicina, sabe onde? Em Pedro Juan Caballero Pedro Juan Caballero Né? É Outras cidades na fronteira Que tem faculdades de medicina Que tem faculdades de medicina De muito baixo padrão É, com certeza E que custam assim 200 reais por mês E as pessoas atravessam do Brasil E não entram sem vestibular Porque lá não tem vestibular E depois são formados lá E é um problema Voltam pra cá Com a necessidade Ou com a ideia De fazer A exercer medicina aqui Aqui Com formação internacional Formação internacional Isso Né? Esse internacional Eu vi Eu encontrei os brasileiros lá Em Santo Tomé Cotuia Argentina E depois Sobre essa história Eles tem uns que estavam indo Para Pedro Juan Caballero Porque eles dizem que era mais barato Lá em Pedro Juan Caballero A vida era mais barato Que na Argentina Santo Tomé Agora eu acho que não é mais Não Também não Não é mais barato na Argentina Tá feia a coisa lá É Pra nós mesmo ficou barato A Argentina Quer ver pra tomar vinho bom, né? Pô Ou você por oito reais Toma um vinho Agora toma um vinho Esse aqui deve custar caro Com o meu lado deve ser É Agora Vocês Vocês estão organizando aí Uma caravana de nele Do seu joio Pra ir pra onde? Não Uma caravana É um nome Ah só lá Não vão sair Uma caravana A gente não sai caravana É uma caravana É uma É uma ideia Que o presidente Da Sociedade Brasileira De Neurocirurgia Teve E ele está fazendo Em várias Várias cidades brasileiras Essa caravana É uma reunião Uma reunião De neurocirurgiões Onde as pessoas Do lugar Fazem conferências Mostram seus resultados E vem Um pequeno congresso, né? Do gente de fora Alguns de fora Para interagir com eles E enfim Trocar experiências Uma coisa muito simples A gente está vendo Vai ver se consegue Fazer essa caravana Dentro da universidade Num dos auditórios da universidade E fazer uma coisa que é puramente científica Onde se vai trocar Vamos fazer um curso De neuroanatomia Na sexta-feira Dia 1º de maio 1º de maio 1º de maio 1º de maio Dia do trabalho O pessoal vai aprender Trabalhar Trabalhar No dia 1º de maio E no sábado Vão ser as conferências Também todas No dia 2º de maio E depois É só praticamente Trabalho mesmo Isso tem custo Para o senhor Para o senhor Não? Para nós É É tudo cobrado Pela Sociedade Brasileira 100 reais Para estudante Parece 200 reais Para neurocirurgião Que se inscreve E neurocirurgião Jovem Eu não sei como é Que é Depois parece que é 250 Eu não sei porque Eles é que cobram Os mais experientes Pagam mais Queria você assim Mais experiente Pagam mais Quem está começando Quem está começando Pagam menos O residente Cobra 200 E o aluno Estudante de medicina 100 São 3 dias Dois dias Dois dias Um dia só curso E outro dia conferências Uma atrás da outra De gente bem experiente Daqui da região E de fora Do Brasil não E tem um tema não? Olha nós temos 4 temas Um tema é coluna De trauma de coluna A outra é Doenças vasculares Neurovasculares O quarto O terceiro é sobre Também sobre Neurooncologia Quer dizer Tumores Do sistema nervoso Sendo operados Por microscopia Ou por endoscopia E a quarta É alguma coisa sobre Neurocirurgia infantil Que também vai ser Muito eclético Parece que vem mais gente Que vai falar sobre Um ou outro assunto Tem um Por exemplo Um colega Estava falando sobre Moderno Coisas modernas Para abrir cabeça Pois tem um colega Que trabalha em diamantina Que vai apresentar Uma técnica Em que Ele Não usa praticamente Nada especial Ele simplesmente Faz uma Uma Com uma Fresazinha Uma Brocazinha Pequena Ele faz um Traço No osso E depois Ele com Um martelinho Tipo da coisa Parecendo prehistórica Mas extremamente Delicada Em que ele consegue Fazer Retirar o osso Sem instrumento Especial E depois Na hora de Recolocar Ele Simplesmente Põe de volta Não fixa Nada Ele se adapta Perfeitamente Isso ele vai Apresentar Também É interessante Isso é uma das coisas Vamos dizer Alguma coisa Pequena No congresso Mas tem Muitas outras Tem que ser criativo Aqui Imagina só Você está lá Na Amazônia Por exemplo Esse rapaz Foi para um lugar Pequeno E ficou assim O que eu faço Não tem material Aqui Tem que fazer Do outro jeito Tem que inventar A maneira Criatividade Criatividade É isso que ele fez Isso é fantástico Esses são exemplos Que podem passar Para os outros Que também estão Porém Um lugarzinho pequeno Que não tem nada É mas felizmente Nós aqui temos Tudo o que precisa No mais sofisticado Possível É Brumenau É um ponto fora da curva Com os outros É realmente Brumenau é especial E Santa Catarina Como um todo A gente vê assim Em tudo que é coisa Que é estatística E tal Santa Catarina Se destaca Você viu como é que está agora O desemprego 1.6 6.1 Olha Impressionante Impressionante E o Estado Que tem menos gente Na informalidade Menos gente Na informalidade Só perde Parece que na informalidade Para Distrito Federal Mas Distrito Federal Por motivos óbvios Esse é Não dá para comparar Não produz nada Não produz nada Mas falta Emprego lá não falta Está todo mundo Compulsado Ligado na formalidade Oficial Sim É triste Mas é verdade É mesmo O maior PIB do país Distrito Federal Pois é Eu vi Uma coisa impressionante Mas tudo que sai de dinheiro Vai do governo É Por isso que falta dinheiro Para fazer estrada Para fazer hospital Dinheiro para Segurança Dinheiro para tudo Para educação Impressionante Porque a folha Absorve tudo E isso foi um Pior que o modelo Ele se expandiu Do federal Para o estadual Para os municipais também Está todo mundo Bater E ninguém quer largar Ninguém quer largar E parece que sim Acho que até o próprio comunismo Julgava que A arrecadação Ia crescer sempre Aí na hora que a arrecadação Parou de crescer A tendência é se acabar E nós estamos indo Nesse caminho Mas acho que tem Vai modificar Tem que mudar Alguma coisa vai acontecer Eu vi agora aqui A própria reitora Da FURB Que ela quer Economizar um milhão E duzentos mil Anos Demitindo gente Então não pode Demitir os concursados Vai ter que Demitir os Temporários mesmo Que no fundo São os que trabalham Pois é Essa que é verdade Isso aqui é uma coisa Interessante Na FURB A FURB também É uma entidade É uma entidade Que Olha Ontem eu falei Com um colega Que é da Universidade De São Paulo Ele se aposentou E o que ele me contou Que Eles estão em São Paulo Acabando Com o professor Em tempo integral Porque o tempo integral Numa universidade Pública É extremamente caro Então eles contratam 20 horas Sim O cara trabalha 20 horas Que a hora É o tempo Que o cara Realmente trabalha E o resto Do tempo Ele pode fazer Outras coisas A universidade Economiza Paga menos Aposentadoria E está sempre Economizando Isso na Unesp Que é uma universidade Que é forte Não Isso aqui é Para a universidade Pois é Eles acabaram Com isso Porque depois Ela se aposenta E a FURB É um negócio Que quando interessa Ela é pública Quando não interessa Ela é particular Então Mas os funcionários São tudo Concursado É público Isso Um dia Não sei A prefeitura Que já tentou Empurrar isso Para o Banco do Brasil Mas não aceitaram Não quiseram Aquele fundo deles De aposentadoria É o ISBLU Que paga Pois é Mas um dia vai estourar Isso aí também Do jeito que é Porque as profissões São bem pagas Mas eu acho que Isso tem que diminuir Não Para frente tem que Primeiro corta Mas depois que aposentar Os próximos que vierem Pega temporário Como você está dizendo Pega por 20 horas Isso E vai ser médico Lá no seu consultório Isso Faz com as outras profissões As outras áreas também Porque Não tem Diminuir o número de aluno Porque também assim Está sofrendo Hoje a concorrência Era a maior universidade Do interior Do estado Na época que eu lecionava Tinha 17 mil alunos Hoje quantos tem? Oito E não sei se tem mais Sim O cara hoje faz Pela correspondência Faz pela internet Faz pelo telefone Vai para o Pedro Juan Camalheiro Exato E eu tenho orgulho De ter trabalhado na FURM Acho que Foi uma época muito boa Da minha vida Eu me aposentei Meio Sem vontade De me aposentar E acho que É impressionante O trabalho E o trabalho Que a FURM Presta à comunidade Sim, muito E é uma pena Que tenha esse óbice De haver essa situação E que Pesa No futuro Pode pesar As pessoas Ou os aposentados Ou mesmo as pessoas Que trabalham Pode pesar isso E interferir Na qualidade Da universidade Eu quero isso Infelizmente É isso aí Meu caro Jovem amigo Luiz Renato Mello Nosso tempo está esgotado Queria agradecer A sua participação aqui Acho que foi muito bom Quem lhe conhece Vai ficar satisfeito Quem lhe conhece Fica conhecendo um pouco mais Agora Quem só Teve oportunidade De chegar lá Meio desmaiado Meio fora de si E saiu Curado Vai ficar contente De ver a sua participação aqui Contando um pouco Da sua história Sei que não foi esportista O Malemal Bateu um basquete Bom Cezinho Só ia lá Para o San José Esperar A moça Sair lá Normalista Ex-normalista Ele perto também Na Camilha do Perneta Na verdade É que Eu quero dizer Que eu agradeço Poder ter vindo E poder Participar Disso que nós Estamos fazendo E também participar Do nosso projeto Na caravana Caravana E também dizer Que apesar de Eu te falar Que sou Um mau Um mau Atleta Eu até hoje Nado E nado Sou um nadador Insistente E continuo nadando Até hoje E ainda faço Meus metrinhos Lá no Ou no Tabajara Ou então Na Fúrbio Mas é nada Depende ou só o Cajorinha? Não Lá do Direntino Cralbo Então está legal Então parabéns Tem medalha também não? Não Não medalha não Nunca é competitivo Não tem umas medalhazinhas De persistência Então está bom Mais uma vez Obrigado Pela sua participação Obrigado a vocês Que os acompanham até aqui E até A próxima semana Que é o próximo domingo Quando voltaremos Com o Mesa de Bar Aqui pela TV Galega A imagem da cidade Saúde Saúde Mesa de Bar